Meu nome é meu filho, 37 anos, em São Paulo, capital. Karatê pra mim é ética, karatê pra mim é respeito, disciplina. É uma coisa que eu tenho desde criança, não só pelo karatê, mas pela família também. O karatê reforçou muito isso. Então, eu só quero indicar essa arte marcial pra todas as pessoas que realmente querem ser os filhos. Então, essas características.